Hoje eu vou mostrar para vocês três tipos de fãs que vêm em placas de vídeo, em computadores e mostrar a diferença da qualidade entre esses fãs e mostrar que nem tudo que parece bom, às vezes é e algo mais simples, às vezes é bem melhor. Com isso, trazer para vocês um ótimo conteúdo nerd extra. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e não deixe de comentar no final do vídeo o que você achou desse diferencial. Antes de começar o vídeo, uma oferta muito especial de um parceiro do Portal BRX para vocês. É a GVG Mal, um desconto especial do Windows 10 por menos de R$60. E ainda, vocês utilizando o código PB20, ainda tem um desconto especial BRX para vocês. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, com link com tutorial para vocês saberem como comprar e mais os links com as promoções de Windows e Office, especialmente para vocês. Aqui tem três fãs diferentes, mas o que eu vou mostrar para vocês é dentro do fã o funcionamento de cada um deles. Vamos começar com o mais comum utilizado. Aqui eu já tirei a travinha que segura o eixo aqui atrás e vou mostrar para vocês internamente como funciona. Reparem que esse tipo de fã tem uma bucha de bronze grafitada e ainda uma graxinha aqui dentro que é para lubrificar o eixo que gira aqui. Os fãs trabalham de forma magnética, tem um imã aqui dentro e a bobina gera um campo magnético que faz o fã girar. Esse tipo de motor magnético, ele é mais eficiente energicamente falando que um motor elétrico, igual de um ventilador, por exemplo. Ele economiza energia, mas não tem tanta força, pois você consegue parar ele com o dedo, sem se machucar. Afinal de contas, é magnético. Já o motor do ventilador, por exemplo, ele é um motor elétrico, então ele tem mais força ali. E com o tempo, essa bucha acaba gastando e fazendo com que o fã comece a gerar ruídos ou diminuir a eficiência dele, diminuir a velocidade, que às vezes junta a poeira lá dentro, junta com essa graxa e vira uma crosta e faz com que o fã pare de rodar na velocidade devida. Ele fique mais fraco. Então tem que saber quando dá para consertar e outras situações não dá para consertar. Ele já gastou a bucha, então é jogar fora e comprar outro. Vamos ao segundo modelo. Aqui, um fã de placa de vídeo. E esse fã acaba sendo do pior possível. Por quê? Ele não tem como você desmontar para poder limpar ele. Ele é selado. E com isso, não permite que você faça uma manutenção. E ainda, um fã de placa de vídeo complica mais ainda. Porque é um equipamento muito caro, com um modelo de fã muito específico, que dificulta muito a troca do fã. E, como eu disse, não permite que faça a manutenção aqui dentro. Troca da graxa, melhora de lubrificação, dentre outras coisas. E aqui, um fã da Gigabyte. Mas esse tipo de fã, várias fabricantes utilizam. Desse daqui, desse daqui e até do que eu vou mostrar agora. Isso varia de marca para marca. E, às vezes, a mesma marca trabalha com fãs diferentes em determinados modelos de placa e componentes. Ok? Vamos ao terceiro fã. Esse aqui é considerado o melhor tipo de fã. Por quê? Ele utiliza rolamento para poder girar. Esse rolamento é conhecido como rolimã. Para quem era criança, né? Lembra do carrinho de rolimã. Olha aqui que legal. Ele conta com dois micro-rolamentos pequenininhos. Muito pequenininhos mesmo. E ele vem com dois desses rolamentos. Um na base do fã. Olha que legal. Ele ainda conta com uma molinha aqui dentro. Essa molinha ajuda a firmar ele. E vem um anelzinho prendendo ele aqui em cima. Então, ele vai ter um rolamento lá na base e o outro rolamento aqui. Vão ter dois rolamentos nesse eixo. Uma eficiência muito grande aqui. E esse tipo de sistema é o melhor. Porque tem uma vida útil muito maior do que os outros modelos. Permite uma manutenção e até lubrificação desse rolamento. E a vida útil é muito maior. Fora o fator ruído. Ele não vai ter aquele desgaste da bucha girando. Vai ser o rolamento. E a eficiência é muito maior. O problema é que nem sempre a gente consegue identificar qual equipamento que vem com isso aqui. É importante saber como é cada equipamento. E aí saber o que é melhor. Há determinadas peças que dá para se escolher. Exemplo. Antigamente, as placas de vídeo da EVGA vinham com fãs com rolamento. Recentemente, alguns modelos da série 2000 não vêm mais com o fã com rolamento. É uma redução de custo. Eu, particularmente, acho muito importante placas de vídeo virem com fãs assim. Nós temos uma qualidade muito maior. E aqui, até o fã PWM, que é com quatro fios. Ele tem uma rotação e um controle muito mais preciso. Está aqui a marca Zotac. Muita gente acha que não é uma marca tão boa. Mas, neste caso, superando a concorrência com fã com uma qualidade muito grande. Mas vale ressaltar, várias empresas, Zotac, Asus, Gigabyte, EVGA, várias empresas têm produtos com essa qualidade como com a outra também. Isso varia muito de modelo a modelo, de série a série de placa. Então, é difícil saber isso. Mas, profissionais, como é o meu caso, que já estão no mercado há muito mais tempo, conseguem identificar cada produto só de olhar. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o conhecimento tenha sido interessante. Não deixe de comentar, falar um pouco sobre o que vocês já viram nas máquinas de vocês, nas peças que vocês veem por aí. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!